Música Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores compositores de sempre, mudou a face da música no século XVIII a partir da cidade onde estou hoje. Sejam bem-vindos a Viena, na Áustria. Esta é a Câmara Municipal, que já existia quando Mozart era vivo e escreveu aquelas belas composições no século XVIII. Hoje estou aqui não para conhecer um novo compositor que promete mudar a face da música, mas sim para conhecer um novo Opel que promete mudar a face da marca de automóvel. E aqui está ele, a nova geração do Opel Astra. Para além do design totalmente novo, é também uma plataforma e uma arquitetura totalmente nova. Vamos ver o que é que ele vale até à Eslováquia, mais precisamente a Bratislava, onde também passa, tal como aqui em Viena, o Danúbio. Música A Opel tem uma longa tradição em familiares compactos. Lançou em 1986 o Cadete, ou Cadete, como quiserem. E em 1991 lançou então, para o substituir, o Astra. Basicamente vendeu no total 24 milhões de unidades. Portanto, muito familiar compacto. Esta já é a quinta geração do Astra. É um modelo totalmente novo. As grandes novidades são a redução do peso. Perdeu 120 a 200 quilos. Portanto, muito, muito quilo. Também ajudou o facto de ter perdido também. Ou seja, perdeu cerca de 5 centímetros em comprimento, um bocadinho em largura e também em altura. Portanto, é mesmo mais compacto. A Opel disponibiliza também alguns extras, como avisos de mudança de faixa. Tem também cruze control adaptativo. Portanto, verifica a velocidade do carro da frente e atua de forma automática, consoante a velocidade do carro da frente. E também tem um sistema de travagem automática. Música O chamado Coffee Break fica num clube de motares chamado B-Club. Um clube de fanáticos por motares BMW e também música rock. Vamos voltar à estrada. Sejam bem-vindos aos Carpatos, ou Carpati, em Eslovaco. E estamos exatamente na zona do Prazinski-Baba. Basicamente, é uma subida com 19 curvas que faz parte do Campeonato Europeu de Subidas de Montanha. E é nessas 19 curvas que vamos pôr à prova a agilidade aerodinâmica do novo Opel Astra. Vamos tentar perceber, então, se a realidade comprova as boas características no papel do novo Astra. Os motores que equipam o novo Astra são também praticamente todos novos. Pelo menos vêm todos de 2013. A versão base é um 1.0 motor de 3 cilindros que já foi utilizado no Opel Adam, por exemplo, e que chega agora também no novo Astra e tem 105 cavaus. Tem um pisar muito sólido. Portanto, é um carro que nos dá, de facto, confiança. Há que dizer que ele está muito ao nível do Volkswagen Golf. Agora que já fizemos muita montanha, vamos então para o destino final, Bratislava. E pronto, já chegámos a Bratislava, capital da Eslováquia, um país que nasceu em 1993, quando se parou da República Checa. Curiosamente, é um país que é mais novo do que o Opel Astra, que é de 1991. Só é pena estar muita chuva, a vista para o Danube fica um bocadinho perturbada, mas está a ficar noite e vamos agora aproveitar para conhecer o novo sistema de faróis Matrix LED, com o nome de filme do Opel Astra. Este sistema Intellilux permite, basicamente, é acionar de forma automática os máximos, mas de uma forma adaptativa, ou seja, coloca o foco de luz em todo o lado, menos na zona onde estão os outros veículos. Já conhecemos o que é que é o sistema Intellilux, agora o cansaço já aperta, portanto, despeço com amizade. Até uma próxima.